Sertãozinho é uma das dez melhores cidades do Brasil para se fazer negócios na indústria. O estudo foi feito por uma consultoria nacional e é o único município do estado de São Paulo que aparece nesse ranking. Sertãozinho tem mais de 600 indústrias que empregam mais de 25 mil pessoas. Entre os fatores analisados no estudo estão geração de empregos, exportação e também renda do trabalhador. Esta indústria está em Sertãozinho há quase 50 anos. Foi criada para atender o setor canavieiro, mas logo inovou em tecnologias de automação para atender as mais diversas áreas e conquistou mercados em todo o mundo. Hoje exporta para 55 países. Hoje o mundo está evoluindo tecnologicamente muito rapidamente. Então é preciso você estar inovando o tempo todo. Então aqui na nossa empresa a gente amanhece com medo de estar ficando para trás. Atualmente Sertãozinho tem mais de 600 indústrias que empregam cerca de 25 mil pessoas. Por aqui existe uma qualidade industrial que fez a cidade ficar entre as dez melhores do Brasil no setor industrial. Entre os itens avaliados pela pesquisa de uma consultoria estão população, comércio e infraestrutura da cidade. Além dos empregos na área industrial, remuneração, renda, exportações e logística. Sertãozinho ficou na décima posição entre 319 cidades. O único município paulista no top 10 da categoria indústria. Aqui se desenvolvem novas tecnologias, engenharias, a produção metal mecânica pesada, que é a indústria de base, a indústria de acabamento, a indústria dedicada, com as melhores tecnologias da indústria 5.0, inteligência artificial. O secretário de desenvolvimento econômico e inovação conta que o perfil industrial da cidade ocorreu desde a fundação, com fábricas de carroças e carruagens, e seguiu com o cana-de-açúcar, se tornando referência para o setor sucroenergético. Existe uma sinergia muito forte aqui com relação à questão de mão de obra qualificada, a capacitação de mão de obra qualificada, o parque industrial diversificado com novas tecnologias ao longo desses anos que foram inseridas aqui no nosso município. E isso traz consideravelmente um diferencial para todos aqueles empresários, todas as indústrias, quando forem colocar os seus produtos no mercado. Henrique destaca que a crise da área canavieira na década passada obrigou a indústria a investir ainda mais em tecnologia e a diversificar os clientes. O empresário passou a buscar em mercados de papel e celulose, gás e óleo e outros segmentos de alimentos também, a possibilidade de fornecer e de utilizar a mesma estrutura, a mesma base do parque tecnológico e desenvolveu projetos dentro de novas tecnologias, projetos para todos esses segmentos. E isso passou a ter uma menor dependência do setor sucroenergético. Ele diversificou e equilibrou a carteira. Isso dá um diferencial considerável. Outros pontos importantes para a indústria na cidade são a mão de obra qualificada, a partir das instituições de ensino como o Instituto Federal, o incentivo que ocorre dentro das empresas, como é o caso do Omar. Ele foi empregado ainda nos anos de 1990 como engenheiro, fez pós-graduação e mestrado e atua hoje como multiplicador do conhecimento. Quando a gente contrata o pessoal, a geração nova que está vindo das escolas e a gente precisa integrá-los no nosso ambiente, nos nossos projetos, a gente já tem essa aprendizagem interna. A indústria 4.0 é o próximo passo. Na empresa do Libânio, um sistema pioneiro no mundo em automação deve ganhar destaque nos próximos anos. A indústria 4.0, ela traz a tecnologia avançada do setor da TI, do setor da informática, para o mundo das indústrias. Então, a gente quer na indústria estar tão avançado com acesso à web, com a interligação de todos os sensores. E isso é possível através dessa nova tecnologia do OPAS. Então, o OPAS vem revolucionar todo o setor industrial. O Centro das Indústrias de Sertãozinho prepara ainda um arranjo para unir todos os elos ligados ao setor. Nós vamos reunir toda a expertise do município, tanto das indústrias como também da universidade, no arranjo produtivo local metal mecânico de Sertãozinho. Nós vamos tratar ali todas as demandas, todas as dores do setor para buscar solução e fazer com que o segmento cresça ainda mais. Obrigado. 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 Obrigado.